Olá meus queridos pais e graças a todos vocês, mais uma vez aqui eu sou Rodrigo Alencar do Alfabetização Bíblico Falar, eu quero apresentar para vocês aqui a minha cidade aqui em Brasília, na Ceilândia, com todo carinho, por favor se inscreve aí no meu canal, curte, compartilha, estamos aqui na semana da Black Friday, olha só, aproveitei essa semana para me encontrar um notebook, mas até agora não encontrei com os preços que eu estou querendo encontrar, então nós estamos aqui, aqui também tem muitos acessórios onde as pessoas vendem, capa de celular, bateria, carregadores, então nós estamos aqui na semana da Black Friday, estamos aqui em frente ao Fujioka na Ceilândia, hoje é 29 de novembro de 2019, torra-torra, dizendo aqui o rapaz simpático, vendedor, esse aqui é inteligente, estamos aqui e agora também eu vou ali nas lojas americanas, né, que aqui eu não encontrei o notebook do preço que eu queria, mas deixei para vocês aqui, apresentando para vocês a nossa cidade aqui da Ceilândia, eu estou, olha só, você que me segue aí, nós estamos aqui no Brasil, viu, se você um dia quer conhecer uma grande cidade, bonita, hospitaleira, vem aqui na Ceilândia, eu venho conhecer aqui a nossa cidade, estou aqui, né, em frente ao Fujioka, aproveitei também a semana também, a semana do Black Friday, para me poder comprar também, procurando um notebook, né, na promoção, pessoal, aqui está, aqui na Ceilândia, aqui na feira, aqui em frente às lojas, né, aproveitando aqui a grande semana do torra-torra, como diz ali o vendedor, que é a semana do Black Friday, né, nós estamos aqui também em frente à tesoura de ouro, olha só, aqui a tesoura de ouro, né, também tem as barracões, as pessoas também vendem, né, os seus acessórios, olha só, então eu estou aqui aproveitando essa semana para me comprar um notebook, procurando a promoção da Black Friday, e até agora ainda não encontrei a promoção do preço que eu quero, né, pessoal, na semana do Black Friday, aqui em frente às Casas Bahias, estamos aqui procurando um notebook na promoção, aí eu quero apresentar para você, eu vou mostrar os nossos preços aqui para vocês, né, e eu aproveitei essa semana da Black Friday, aqui na Ceilândia, aqui em Brasil, nós estamos aqui no Brasil, para me encontrar também, é, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, o Lula agora é 17, hein, encontrei um PT aqui, é 38, faça também o seu comentário, se você quiser ver alguma coisa aqui da minha cidade, aqui na Ceilândia, nós estamos aqui no Brasil, né, muito bem, e aí, estamos aqui, é o melhor Black Friday do Brasil, aqui em Brasil, Ceilândia, Ceilândia, gostei, se inscreva no meu canal, fica por dentro de todo o nosso conteúdo, um abraço, e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.